Amor 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 Amor, tô decidida, agora eu vou mudar Foi a última vez que me viu naquele bar Para com mais coitadas de beber e de cantar Pagote e viola, a balada me pensar Eu quero ficar sério com você Tô largando do que gosto Pra te satisfazer, mas não sei a segunda vez de doer Desculpe meu amor, vou dar um bom em você Eu vou voltar pro meu padrão, amor da sertaneja Eu quero ir a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira é culpa tua que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar Eu vou voltar pro meu padrão, amor da sertaneja Eu quero ir a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira é culpa tua que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar Eu vou voltar pro meu padrão, amor da sertaneja Eu quero ir a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira é culpa tua que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha, a rocha A rocha a noite inteira é culpa tua que não quis me acompanhar Agora eu a rocha, a rocha, a rocha sem parar Quem não quis me acompanhar, agora eu a rocha, a rocha, a rocha se parar